Ó Ó Ó Você sabe Eu, na brisa da Mimi, tô tranquilo, já tô na paz Rolex de ouro, de mil te satisfaz Mulher, vem com nós, porque Dindim não quer demais Embarca, mulher, embarca na nave, no meu C4, nas que é Tu sente o conforto, é teu sonho, mulher É, ó, você sabe, né? Bonito e cheiroso, todo homem que a mulher quer Nós pega e não se apega e tu gruda que nem chiclé É, ó, você sabe, né? Bonito e cheiroso, todo homem que a mulher quer Nós pega e não se apega e tu gruda que nem chiclé É, ó, se ligou, como é? Bonito e cheiroso, todo homem que a mulher quer Nós pega e não se apega e tu gruda que nem chiclé Ei! Ei! Oi. Sua força Ó Ó Ó Ó E E E Ó 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 Você sabe não? Eu, na brisa da mimi, tô tranquilo, já tô na paz Rolex de ouro, de mil te satisfaz Mulher vem com nós, porque din din não quer demais Vem Embarca mulher, embarca na nave, no meu C4, nas que é Ó Ó Tu sede, conforto, é teu sonho homí é Ó Ó Ó Você sabe né? Vem Ó Ó E cheiroso todo homem que a mule quer Noi pega e não se apega e tu gruda que nem É, é, ó